A família de Neymar doou 800 mil reais para ajudar no processo de Daniel Alves. A questão é que o Ministério Público Espanhol não concorda e busca anular na justiça o uso do dinheiro doado por Neymar. Mas antes de ver a notícia completa, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal para ver nossas outras matérias. Vamos ao vídeo. Segundo o jornal espanhol É o Mundo, a pena que Daniel Alves cumpriria pela condenação em primeira instância por estupro foi diminuída por questão desta indenização. O Ministério Público considera que devido a boa condição financeira do acusado, esta indenização é discriminatória. A indenização serve como um reparador de danos para a vítima, mas a mesma não aceitou a quantia. O Ministério Público busca anular esta indenização e assim atribuir uma pena justa a Daniel Alves, que seria de 9 anos e não de 4 anos e meio. É, meus caros, parece que o caso do jogador Daniel Alves está longe de acabar. Qual a sua opinião deste caso? Deixe aí nos comentários.